Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente, faz a gente se perder Tá marcado em mim, eu saio do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que restarão de nós dois Que a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor pode me dar, ou quem gostou Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5